Hoje eu tenho em mãos a versão 1.1 do meu mod Special Edition do Resident Evil 3, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer ao camarada do canal Revival Horror por ter feito algumas gameplays desse mod. Honestamente, não tinha expectativa de que isso acontecesse, é raro disso acontecer até mesmo com os mods mais populares aqui nesse canal, quem dirá os menos populares, né? Sem contar que é um mod bem simples se comparado aos outros, mas enfim. O Rudolf, que é o camarada que fez as gameplays, eu suponho, através de comentário e das próprias lives me passou alguns bugs que aconteceram. Dentre eles, um bug que acontece ao rodar o jogo pelo emulador Medinafen, pelo que eu analisei toda hora que o meu código faz uma manipulação de ponteiros o Medinafen congela, e pelo que eu testei acontece exatamente a mesma coisa com o meu mod Infernal Castle do Castlevania. Essa manipulação de ponteiros que eu faço serve justamente para diminuir o tamanho do código e diminuir o esforço que eu tenho que fazer para poder realizar alterações em grandes áreas de memória. Então, infelizmente, esse problema não será corrigido. Já o segundo bug acontece logo no início do jogo, só que o problema maior é que eu não consegui fazer esse bug acontecer na minha máquina. Sem conseguir reproduzir o bug, eu não posso depurar para saber o que está acontecendo. E quando muito, eu posso tentar adivinhar. Em uma gameplay bugada do jogo no Very Hard, o meu algoritmo que divide os itens fabricados pela metade, simplesmente não funciona. Eu tentei seguir os mesmos passos que ele fez na live, e pelo que eu entendi, na teoria, para reproduzir esse bug, é necessário entrar no jogo pelo Very Hard, usar o reset do jogo e começar de novo um new game no Very Hard. Já que no meu caso, continua funcionando normal, sem problema nenhum. E eu até tentei ser um pouco mais minucioso, pegando os mesmos itens, abrindo os mesmos filhos dentro do jogo, testei umas 10 vezes e para mim isso não deu em nada. E pelo que eu analisei da live, em uma dessas gameplays de Very Hard bugadas, a Jill levou o dano de Very Hard de um zumbi. Isso sinaliza que a flag de Very Hard está funcionando. O problema está no algoritmo de dividir os itens, mas mesmo não acontecendo nada para mim, eu resolvi fazer algumas alterações para tentar resolver isso. Dentre elas, eu fiz o código esperar por mais tempo antes de aplicar as alterações, aplicar as flags, na verdade. Isso garante que o jogo esteja preparado. Outra alteração que eu fiz foi limpar uma variável ao retornar para o menu inicial, mas seguindo a lógica do meu código, isso não deveria ser necessário, mas enfim. Agora vamos às melhorias dessa versão. Eu decidi adicionar mais dois modos extras ao game. Eu apelidei esses modos de Infernal e Experimental. O modo Infernal faz com que os inimigos sejam extremamente mais resistentes, esponja de dano mesmo. Só que por outro lado, a quantidade de itens fabricados pelo Reloading Tool é bem mais generosa. Agora o modo Experimental habilita todos os modos ao mesmo tempo. Eu sei que isso vira uma bagunça, mas não deixa de ser interessante. Nesse modo você tem armas infinitas, kit de spray infinito, todos os inimigos são mais resistentes, o personagem tem menor capacidade de vida e a produção de itens pela Reloading Tool é bem mais generosa. Para jogar esses modos, basta começar um new game no Very Hard ou Rookie e segurar o botão Select até que o game inicie. Eu vou deixar em mais detalhes na descrição junto com o link para realizar o download desse mod. E caso você queira assistir a essas lives, elas estarão em um comentário fixado. Esse é o final do vídeo. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos por aí. É, esse vídeo aqui deve ter ficado pequeno. Bom, o importante mesmo é disponibilizar o mod. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto